Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Silveira CX. Obrigado a você que já é inscrito aqui no canal. Você que caiu aqui de paraquedas, né? Tá aqui pela primeira vez. Já seja bem-vindo. Já quero te pedir pra você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque eu tenho certeza que aqui você não vai perder nada, viu galera? Você só vai ganhar com as novidades, com as dicas aqui sobre cartões de crédito, ok? Bom pessoal, o que eu vou mostrar hoje pra vocês é um videozinho bem simples, tá? Um vídeo bem rápido, mas que com certeza é muito útil. Eu vou te mostrar hoje como entrar em contato aí diretamente com a equipe do Mercado Pago. É isso mesmo. O passo a passo, primeiramente, é você estar logado aí no aplicativo do Mercado Pago, tá bom? E logo aparecer aqui esse layout, essa tela, você vai vir aqui, ó, nos três pontinhos no canto superior direito, ok? Aí vai abrir pra você aqui algumas informações. Você vai escolher aqui, ó, a opção ajuda. E já deixa o like aí nesse vídeo, galera, viu? Se estiver gostando, se te ajudar, já deixa o like, tá? E se inscreva no canal pra ajudar a gente aqui a continuar trazendo aí mais novidades pra vocês, tá bom? Aí em seguida vai abrir aqui pra você essa página, né? Com o que podemos ajudar, né? Aí tem aqui várias opções. E aí, galera, você vai lá embaixo, né? Precisa de mais alguma ajuda? Você vem bem aqui, ó. Fale conosco, tá? Você dá um toque. Em seguida, qual é o tema do seu contato? Pagamentos feitos, pagamentos recebidos, transferências, cartão Mercado Pago, Mercado Crédito, maquininha Ponte, Pix, né? E configurações da minha conta. Bom, galera, aqui você vai escolher o que você quer falar, né? Qual o tipo de assunto aí que você quer tratar com a equipe do Mercado Pago. E logo após escolher aqui, no meu exemplo aqui eu vou selecionar a opção Cartão Mercado Pago. E você vai fazer do mesmo jeito, viu? Após selecionar a opção que você quer, você vem aqui, ó, nesse tracinho em Abrir. Como você prefere entrar em contato? Bom, galera, aqui tem três opções, né? De entrar em contato. A primeira é enviando a mensagem, né? Através do e-mail, ok? Eles vão entrar em contato com você através do seu e-mail aí cadastrado. A segunda opção é Fale com o representante, né? Você pode aí estar entrando em contato através do WhatsApp, né? Do Mercado Pago, ok? Vocês podem ver aqui, ó, que não tá disponível pra mim, pessoal. É porque agora há pouco eu acabei de produzir aqui um vídeo, né? Já pra renderizar aí pra vocês a respeito de mais um tema aí aqui do canal, né? E aí não tá mais disponível no momento. Agora é só amanhã. Tem uma opção também aqui, ó. Fale pelo telefone, né? Você entra em contato e em questão de dois minutos aí eles estão retornando pra você através de uma ligação, né? Assim é também com o WhatsApp, né, pessoal? Em dois minutos aí a atendente entra em contato com você, né? Bom, pessoal. E a minha avaliação desse serviço aqui é nota 10, viu, galera? Porque o atendimento é super rápido, tá? No momento que você entra em contato aqui com eles, ó. Na mesma hora chega pra você a mensagem automática, né? Com o número do protocolo e em questão de alguns segundos aí, né? Em menos de dois minutos, pessoal. A atendente já entra em contato com você, né? E o bacana que eu falo, pessoal é porque não é um atendente virtual, tá? É uma atendente física que vai te esclarecer aí todas as tuas dúvidas, tá bom? Muito bacana mesmo, tá? Um dos melhores atendimentos aqui pra mim de cartão de crédito é o do Mercado Pago, né? Bem rápido mesmo. Não tenho nada do que reclamar, viu, gente? Em relação já aos outros bancos aí a gente sabe que a demora é bem grande, né? Pra ter um atendimento, né? Pra tirar algumas dúvidas e é isso, pessoal. O vídeo de hoje, tá? Espero ter te ajudado aí essa forma de como entrar em contato com a equipe do Mercado Pago, né? Se informando, né? Respeito aí do qual o motivo da demora, ok? E outros assuntos também, né? Eu tenho o Mercado Crédito eu tenho o Mercado Livre e etc, tá bom? Bom, pessoal, vou ficando por aqui com mais um vídeo espero ter te ajudado se gostou não deixe de se inscrever aqui no canal ativar as notificações e deixar o like nesse vídeo pra fortalecer, tá bom? Valeu, forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo e aí e aí